O MG Record está no ar e você vai ver na edição de hoje, Força de Segurança em Patinga, procura por homem que matou a tiros comerciante dentro de farmácia. O crime foi gravado por uma câmera de segurança do estabelecimento da vítima. A motivação teria tido início nas redes sociais. Ainda no Vale do Aço, outro homicídio. No bairro Industrial, em Santana do Paraíso, homem é baleado no meio da rua. Em Governador Valadares, Polícia Militar procura quem matou uma mulher no bairro Santa Rita hoje cedo. Justiça pede a manutenção da prisão do brasileiro suspeito de aplicar uma overdose de cocaína em uma mulher de 34 anos. O procurado fugiu da Costa Rica, mas foi preso na Colômbia. A vítima é essa mulher aí. O suspeito também é esse que aparece na foto. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste e facebook.com.br TV Leste.